Música Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pelas redes sociais Especialmente no nosso Instagram, no nosso Facebook e no Youtube, né? TV Cidade Taubaté, são fáceis de você acessar o nosso endereço eletrônico E ainda tem o nosso e-mail, né? TVCidadeTaubaté.com, onde você pode mandar as sugestões de pautas, as reclamações As ideias também, para a gente desenvolver a nossa mídia social e comunitária aqui na Cidade Taubaté Quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2019, né? Dia chuvoso, gente, e hoje eu estava pesquisando, hoje é o dia da ressaca Normalmente é o dia da ressaca, porque vem depois do carnaval, etc, mas parece que a chuva resolveu até Favorecer aí a data, né? Comemorando como fosse um dia da ressaca Mas o que a gente não pode ficar é na ressaca antes desse feriadão Ou seja, de que forma você vai aproveitar, né? Aproveitando o carnaval, os desfiles da escola de samba, dos blocos Ou no retiro espiritual, ou em casa, ou com a família, ou no campo A gente deve evitar a ressaca, né? Para um outro dia não ficar com uma dor de cabeça tremenda Bom, daqui a pouquinho, às 20 horas, né? A Maria Laura já está preparada, que ela vai lá para o quadrado Abaité Ver os ídolos dela do vôlei, né? Hoje o Abaité enfrenta aí o time do Ribeirão Vôlei Ribeirão, às 20 horas Pela Superliga Um abraço a todos os torcedores do vôlei, né? E hoje eu acho que o pessoal está sem um torcedor importante Que é o Elvestre Jucatelis, né? Que já está na ativa do carnaval Um abraço para o Elvestre Parabéns ao pessoal da nossa equipe da TV Cidade também Que está fazendo um documentário, né? A respeito aí do carnaval jucateliano Então um abraço para vocês Maria Laura vai para o morro hoje Daqui a pouquinho também tem a escola da rainha, né Maria Laura? Então tá bom Então um abraço para o pessoal do morro também Que vem fazendo o carnaval de Taubaté Bom gente, olha Eu tenho aqui em mãos Para a gente começar o nosso programa Já estão abertos aí os interessados, né? Especialmente as pessoas físicas e empresas Que possam contribuir com o FUNCAD Que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente Esse fundo Os recursos destinados a eles São fiscalizados, né? Por uma série de organismos Pelos conselheiros de direito Municipais, né? E esses recursos são Aplicados em projetos sociais da nossa cidade Que envolvem a proteção, a promoção A qualificação da nossa infância e juventude Você pode destinar agora, nesse momento, né? Na verdade, durante o ano Tem um processo Você pode destinar até 6% do seu imposto de renda devido Incluindo todas as doações nesse fundo Nesse momento, né? Já passou o prazo dos 6% Mas você pode destinar até 3% do imposto de renda devido, né? E a pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto Devido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Quando você vê instituições como Lar Santa Verônica Projeto Esperança Suapo Guarda Mirim Atuando em nossa cidade E tantas outras Temos mais de 30 inscritos no fundo municipal Inscritos lá no CMDCA Conselho Municipal São os recursos Que são enviados a esse fundo Tem edital, né? Que as entidades têm que apresentar projetos Que são fiscalizados, como eu disse Então, tudo bem Garantido a transparência dessa forma Então, você pode, inclusive, procurar E a recomendação é essa O seu contador, né? Que é a pessoa mais habilitada Pra poder fazer isso pra você Então, o pessoal já tá pensando no imposto de renda aí, né? Passou o carnaval A cabeça já fica esquentada Então, nós vamos ajudar aí Nessa Essa importante ação que a gente pode desenvolver em nossa cidade Gente, carnaval De Taubaté, né? Tá chegando O carnaval no Brasil tá chegando A nossa programação Já começou, né? Com escolha de rainha Na escolha da corte Inclusive, nós convidamos pra vir o nosso programa Mais ainda Não sei se virá hoje ou amanhã Mas estamos esperando, né? E... Mas o carnaval tá aí Na Avenida do Povo Nesse sábado Temos aí o desfile do grupo de acesso, né? Com três agremiações O Boêmios do Morro, como nós dizemos Lá no comecinho Imperatriz do Morro E a escola Renascer da Vila São José E nós estamos recebendo agora Os representantes da Renascer da Vila São José Em nosso programa Ao nosso lado aqui O presidente, o Rafael Macalé Os intérpretes O Daniel Macalé O Jonathan Eusébio Agregado Macalé também, né? Bateu um papo aqui Sobre o desfile da Renascer Em 2019 A Vila São José De tantas tradições Mas que volta aí Com a direção reformulada Com a nova razão social, né? Mas o velho e bom samba no pé Vocês não deixaram de lado, né? Boa noite, Rafael Boa noite, Daniel Boa noite, Daniel Boa noite, Daniel Boa noite, Daniel Beleza, boa noite, André É isso aí, André A gente vem É o que a gente falou É um recomeço Até o nome de Ades Renascer realmente A gente está Retrazendo, recriando Recriando a escola Trazendo a rapaziadinha A nossa diretoria São os moleques Que eram da antiga vila Entendeu? Então hoje É a nossa diretoria A comunidade Nossa, bastante envolvida Nossa, está muito gostoso De fazer aquilo lá Nossa, está muito bom mesmo Eu estou Super contente Com isso, cara Na realidade É um sonho, né? O que já vem De muito tempo atrás, né? E aí tu vem galgando Galgando, subindo Cada dia Cada ano que passa A gente sobe um pouquinho Já tinha umas ideias Anteriores a essa aí E acabou Acuminando tudo Na Renascer da Vila Bom, e o Jonathan É um desses moleques Que vinha lá Tempos atrás Ele é mais novo aqui, né? Ele é um agregador É assim A realidade Eu aprendi O carnaval Aprendi A gostar Desse mundo Do samba mesmo Depois que eu passei A conviver Com essas feras Aqui do lado Meu sogro também Que está assistindo Nós aí com certeza Samuel Macalé Um abraço pra ele Tá na cadeia tranquilo Nossa E o Zé Rô Vamos mandar um abraço Pra o Zé Rô também Zé Rô O Zé Rô Tá na varanda Eu acho que É um abraço pra gente É Um abraço Zé Rô Luiz Cláudio também Então não deixar ninguém Pra não deixar ninguém pra trás Luiz Cláudio A família em geral A família em geral Sinta-se abraçado por nós aqui Estamos representando a família aqui Bom E pra renascer Pra voltar Trazer a vila de volta Pra avenida Vocês escolheram O enredo Sempre quis assim No cantar do Irapuru O renascer da minha vila Vocês vêm trazendo um em um Através de um pássaro Que é Quase mitológico Na nossa Na nossa Fauna brasileira Também O Irapuru Que é muito famoso Pelo seu cantar Vocês vêm trazendo O que além disso Além de Mostrar essa fauna Que nós temos E essa questão do renascimento Também Que vem ligado aí A Fênix Que vocês também A nossa Nosso símbolo Hoje é a Fênix Então na realidade É o seguinte A gente usou Do cenário O Irapuru É uma lenda Da região da Amazônia Que traz Que traz um conteúdo Muito bacana Que fala de Realização de sonhos É uma Conta de magias Fala Nossa Ele tem uma passagem Muito bacana Tem tudo a ver Com o nosso Tem tudo a ver Com a história Da volta Tanto é Que esse foi O tema Que a gente escolheu Para engenhar O renascimento A lendas O Irapuru Realizar Desejo Entendeu E o nosso desejo É estar voltando Com a escola De Santa Pobila E esse é o primeiro Ano de vários Agora que eu acho Que vem por aí Como foi esse processo Daniel 2016 é a data De fundação Da escola Mas só agora Em 2019 Três anos depois Mas é que é uma coisa Que tem que ser bem estudada Não dá para fazer O sonho da gente Já vem de antes disso ainda Então a gente Foi se aprofundando Na história E vamos indo Até que dessa vez Deu certo Agora a gente vai E daqui Não para mais E o engraçado É que esse samba aí Que a gente vai apresentar Aí na avenida A gente já vem trabalhando Esse samba específico Dois anos Três anos já Entendeu A gente já vem Ir um pouquinho Fazer um pedaço Apagou Não ficou muito legal Apaga Faz de novo Aí um certinho Um refrão E uma estrofe Mais ou menos criada Fomos na casa do meu tio Sei lá Que partiu Uma inspiração É verdade A gente queria buscar A mão começou a trabalhar Você vai ver Saiu isso daí Sabe? Dentro dessa lenda O que a gente queria hoje A gente quer exaltar a vila E está trazendo E está trazendo A Vila de Volta A gente está renascendo Realmente com a Vila São José Então a gente foi buscando E nesse período Foi o que eu falei Para a gente estar reiniciando Que é renascendo Uma escola que está começando do nada É o que o Daniel falou Foi bem, bem, bem feliz No que ele colocou A gente não pode ser aventureiro A gente não pode Colocar o negócio E terminar amanhã depois Então a gente buscou Fazer um negócio estruturado Que a gente conseguisse Ter consistência E se sustentar Então a gente vem hoje A gente vem trabalhando O que a gente Eu acho que foi um pecado Da gente Foi a questão De até Está acertando a documentação Somente a questão do registro Então esse ano Por exemplo A gente não tem Direito à subvenção Por não termos o CNPJ Com um ano ativo O CNPJ ativo um ano Porém é uma escola Que já tinha Toda documentada Ela é toda documentada A fundação dela Toda certinha Entendeu? A escola registrada E a gente vem trabalhando nisso A gente vem buscando Vem calculando Vem fazendo eventos Eu falei A gente fez em 2017 A gente fez um carnaval Fizemos na rua Na rua a gente não tinha sede ainda Então fizemos um carnaval na rua Fizemos uma matinê Com a presença de uma cormã Que é o mestre Leleco Um abraço Mestre Leleco Teve com a gente lá A gente fez uma matinê gostosa Para uma rapaziada lá E começamos a fazer alguns eventos ali Aí posteriormente Conseguimos adquirir um espaço Um espaço que hoje É um espaço comunitário Onde a gente faz um trabalho Muito bacana O pessoal que puder conhecer Vá conhecer lá Vá conhecer na nossa sede lá A gente tem vários trabalhos Que a gente tem ginástica Para média Melhoridade A gente tem Aula de capoeira A gente tem Escola de batuqueira Uma escolinha que a gente faz Que começa o sonho Sonho de Santana Então que é O batuqueiro dos amanhã Então a gente já vem fazendo Vem trabalhando Então a gente vem construindo Porque eu falei Para você voltar do lado E tentar juntar aquela rapaziada Fica difícil Hoje a gente tem A gente faz bateria sangue da vila Porque Bastante saiu dali Quase Acho que 90% é batuqueiro da Vila São José Raiz da Vila São José É sangue dali Então essa foi a restituração Então a gente começou E veio começar a fazer esses eventos Veio buscando Então por ser o longo do tempo A gente veio trabalhando Falei Meu é momento de fazer Não Puta A gente não vai Vai acabar fazendo besteira Seguramos aí Em 2018 Fizemos um carnaval Já tínhamos a sede Graças a Deus Conseguimos fazer o carnaval Nessa sede Então nesse centro comunitário Fizemos um carnaval local Tá Também Não fomos para a avenida Mas fizemos um carnaval local E daí ali A gente sentiu Que falou Meu Tá encorpado É momento de A gente acreditar no sonho E realizar Que fomos atrás do Irapuru Para isso Bom Daniel Jonathan Como que foi Essa aceitação Da comunidade Porque Quem não é da comunidade Quem É de fora Ali da região da Vila São José Ana Emília Jardim do Sol Ana Rosa Essa região toda Aqui até o centro O pessoal Conhece a Vila São José Mas quem não é Lembra Da Vila São José E fala às vezes Com um certo saudosismo E muita gente fala Eu disse Leio na Vila São José E a Vila não vem É agora Com a escola vindo Como que está essa procura A comunidade local Você chegou E o pessoal também De fora Você chegou Olha André Vou falar para você Eu falo por mim Que eu posso Eu sou meio Suspeito a falar Mas olha Que eu tenho visto Na comunidade lá Que é uma comunidade Aderrida Comunidade batalha mesmo Você vê que ela é focada Ela põe aqui na cabeça E vai Porque não é fácil Você sabe A construção de uma escola É batalha Em cima de batalha Você vai ver Não dá certo aqui Você corre atrás Amanhã você consegue E a gente vê Que isso aí não falta Entendeu O sangue É como o tio falou É o sangue da Vila É o pessoal Eles gostam disso Eles gostam do carnaval E graças a Deus A gente foi bem aceito O Rafael Era meu irmão Presidente da escola E a gente Já era meio que envolvido Com o Vila São José Já de outros carnavais Então quer dizer Foi uma coisa Que a gente foi bem recebido Lá E a gente foi com prazer Mesmo Então Vai Eu acredito Que vai dar certo E está dando certo Então Daqui para frente Agora A tendência é só melhorar Esse é o primeiro passo De ir Você tem que começar Sempre Dar o grande graça Eu acho que Você não pode querer Dar o passo Maior que a perna Porque você não consegue Chegar a lugar nenhum E assim Começando devagar Eu tenho certeza Que amanhã ou depois A gente vai alcançar muito Vai alçar voos Muito alto ainda Nesse carnaval Que bacana Eu tenho que confessar Aqui Rafael Quando o Daniel Falou que vocês Eram envolvidos Com a Vila Há muito tempo Tocou aqui na minha cabeça Um samba Aquele do Guiado Pelas águas do oceano Me guiei por 7 anos Na época Da unidos da vida Pois é Não sei porque Não sai samba Na minha cabeça E é da família Macalé Pois é A família Macalé Gente Que é um caso a parte Eu acho que Deveria ter uma escola De samba Chamada Acadêmico dos Macalés Unido dos Macalés Porque Qual é o tamanho Dessa família Sambista da cidade Fala pra gente Graças a Deus A gente tem Vindo uma família Nossa Realmente bastante Festiva Bastante unida Nossa Uma família que realmente Gosta de carnaval É o que eu falei A gente Onde você vai Você fala Pô tem um macalé Nessa escola Pô uma galera fez aqui A gente gosta de compor samba A gente gosta de participar Das escolas A gente na realidade A gente gosta do carnaval De Itaubaté A gente gosta de participar Do carnaval De Itaubaté Então independente De agremiação Independente de O que a gente Poder estar fazendo Pra ajudar A gente ajuda Nossa A gente Nossa São de vários De vários tempos Da independência Pra cá A gente vem Acho que participando Todos os anos Do carnaval De uma maneira Ou de outra A família Macareta Tá envolvida Eles estão A gente é participativo Nossa Isso é Muito gratificante Pra gente sim E a reciprocidade É demais Então você vê Quando você vê No semblante De uma pessoa Que te respeita Que tipo Nossa É maravilhoso Isso é bom Isso é Faz da gente Gostar de fazer isso Da gente querer Fazer isso E o motivo Ele tá trazendo mais Aí com isso Vem isso aí Mais unha É Chegando O João Pra entrar nessa família Ele fez escolinha Fez vestibular O que ele fez? Eu tive que passar No corredor Mas pegou O professor bom Ele pegou O professor Eu tive que entrar No meio do corredor E um fala daqui Outro fala dali Mas tá aí O fruto aí Nossa Eu amo muito Esses caras aqui Eu amo minha família Eu falo que a minha família Sabe André Porque o respeito Que eu tenho Por eles Por todos Até Que aqui não estão É muito grande Cara É muito grande É muito grande Bacana Deixa eu mandar um abraço Aqui Se não ele fica bravo Lá do outro lado O Tatão O Anderson O Leonor Falou André Eu não vou poder ir Porque eu tô lá Na 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 composição Da 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 Então Nós Estamos fazendo Um trabalho bacana Lá A gente tá É isso que eu falei De barracão De construção Você pega com Reaproveitamento De material Com E Eu não Sou até suspeito De falar Mas é Nossa Você não vê A surpresa Que teve venido Assim Uma coisa muito Bonita Da A gente A gente A gente A gente A gente Já 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 Vitorioso Pelo Que a gente Já Tem ali Entendeu Então Tá Mas Realmente Tá Muito bacana Eu tô Muito Contente Daquilo Ali Sim Presidente Você Não Não é O carnavalesco Então Você Falou De surpresa Porque Não Lembro O pessoal De Samba Vem aqui Principalmente Carnavalesco Vai ter Surpresa Na avenida Eles Não Querem Revelar Pra gente De jeito Nenhum Que surpresa É Nem Pra gente Ficar Preparado Pra poder Filmar Às vezes A gente É pego Realmente De calça Curta Mas Os três Representantes Aqui Nenhum Dos três São Carnavalesco Da escola A responsabilidade Do navago Conta pra gente Qual é a surpresa A surpresa É a vila A surpresa É a vila É o renascer Da vila É a nossa comunidade Participando ali Você vê Nas redes sociais A manifestação Do pessoal De apoio De incentivo De parabenizando Então A surpresa nossa É essa A gente ficou Muito surpreso Realmente A gente não sabia Que seria Tão bacana Do jeito que está sendo Nossa Está Apesar do que a gente Está sofrendo A gente não A gente está Aqui nas ruas A gente não está Está fácil pra gente não A gente está Numa correria ali Não tem nada Mas é É o que eu falei Eu graças a Deus Eu estou como presidente Ali Já falei pros caras Não me coloco Jamais com presidente Como dono de escola De samba Puta Eu sou só mais um ali Porém A gente tem um pessoal Que está ali Uma diretoria Realmente focada Realmente trabalhando Os caras Correm atrás junto O pessoal Ajuda a fazer isso Ajuda a fazer aquilo É Puta A gente tem um Um camarada lá Que É a figura De vereador Porém É um É um membro da comunidade Que é o vereador Neneca Que Nossa O cara Não merece esforço Os caras Vai de manhã Estão ajudando Os caras Serrar Serrar madeira Vai buscar material Pra um Pra outro Ajuda a gente A cortar ali Ajuda a gente Buscar trabalho No bar Pra gente Limpa a mesa E vai Entendeu Cara Então você Vê todo aquele Pessoalzinho Envolvido Correndo Aí você fala Pô Então Fica fácil Ser presidente De uma escola Dessa Fica bem fácil Ser presidente Doutor Revela pra gente Então Onde que vai vir O Neneca Vai vir na bateria De destaque Na comissão De frente Aí Neneca O pessoal Vai revelar Bora Então Neneca A gente tem um lugar Especial pra ele Na escola E quem quiser Ver o lugar Especial dele É só ir conferir Nosso desfile Na avenida No sábado Que está marcado Previsto Pra 11h40 Que é o nosso Nosso horário Então pode ir lá Que vocês vão ver Onde o Neneca Vai estar lá na hora Bacanagem É uma surpresa Depois de tanto suar Bom A gente está vendo Aí as fantasias E o pessoal Como que tem sido A procura Também das fantasias Estou vendo Que praticamente Todas as escolas Estão distribuindo Estão Oferecendo A comunidade A fantasia Antigamente Até mais difícil Para tirar na escola De São O pessoal Comprar a fantasia Mas hoje mudou Os tempos E parece que está Todo mundo fazendo isso Vocês também estão Distribuindo as fantasias? Então cara Infelizmente A gente não tem Esse privilégio ainda De estar podendo Estar fazendo Esse mesmo trabalho Porém Graças a Deus É o que eu falei Como o pessoal gosta O pessoal está Participando O pessoal tem Comprado as fantasias A gente está conseguindo Formar nossas alas Vender a nossa fantasia Porque é isso Que está fazendo A gente está construindo As outras coisas Nós conseguimos Adquirir Os instrumentos da escola Conseguimos adquirir som A gente consegue Fazer São através Dessas coisas Que a gente vem fazendo E as fantasias Que eu falei A gente está fazendo Um preço Bem simbólico Pela beleza Que todas as nossas fantasias Vocês têm visto Algumas aí Está muito bacana Com exceção Da aula das baianas Que essa é Nossos olhos Essa é a doação Sim Essa é o pessoal Participativo Só Mas em outras aulas O pessoal tem contribuído É Aquele que pode Está ajudando aqui Aquele que não pode Estar recebendo ajuda Daquele outro Que está lá Então eu pago essa E pago mais um ali Eu dou Cinco reais Para ajudar Na fantasia do outro E assim a gente está conseguindo Construir sim Está conseguindo preencher Todas as alas Temos sim Temos vagas ainda Para algumas alas Porém eu acho Que a gente vem Dentro do projeto nosso Dentro do que a gente Buscou Do que a gente planejou Está tentando Eu acho que a gente vai conseguir Está contemplando sim Qual que é A estrutura na avenida Da escola Quantas alas Vocês estão planejando Colocar na avenida Tá A gente vem Planejamento nosso A gente vem Na formação de dez alas A gente vem com dez alas Com dois carros E um tripé Dois carros alegóricos E um tripé Nossa harmonia Com acho que A gente está por volta De vinte e seis pessoas A trinta pessoas A nossa harmonia A bateria nossa Composta com cinquenta e quatro Componentes Então a gente vem com uma escola Acho que até compacta Eu acho que A expectativa nossa É de vir por De duzentos e cinquenta A duzentos e oitenta Componentes A gente É o projeto nosso É o que a gente está Estimando que vai acontecer Até então Dá a entender Que isso vai acontecer sim Porque Está muito bacana O pessoal Tem procurado sim E nossa A gente está Contente com isso Realmente está Contente com isso Bacana A bateria aí Vem com quantos componentes Cinquenta e quatro Quem que é o comandante Da bateria Mestre Ricardo E o Tatão O Tatão O nosso diretor de bateria O Tatão O grande Tatão Que não pôde estar aqui hoje Porque está na correria Com a rapaziada lá Mestre Ricardo Puta É o que eu falei Era dos meninos Nós Que eram dos batoqueiros Das antigas Hoje é um dos grandes mestres Aí Nossa Um cara entendedor Do que está fazendo Ele está fazendo Algumas coisas Muito bacana É o que eu falei São os dois que comandam O trabalho nosso Dia de sábado A gente deu interrompida agora Devido a Essa questão de carnaval Mas a gente tem um projeto Muito bom Que é o Batuque do amanhã Que é o sonho de Santana Então E é o Mestre Ricardo Que coordena isso Mestre Ricardo E junto ao Tatão Então São duas pessoas Que a gente sabe Que está em boas mãos Está bem entregue Bom Tatão também Que tem referência Paterna Exatamente Tem o Mestre Santana Que é um grande ícone Isso Da vida Do nosso carnaval Mas quem é o pai Do Tatão Mestre Neste Inclusive Eu recebi uma felicidade Da visita dele Nesses dias na quadra Foi uma coisa muito bacana Nossa quadra Mestre Neste Teve lá Uma saudação Uma recepção geral Você vê do pessoal Que estava Uma quadra nossa Que estava cheia Nesse dia E teve uma recepção Muito agradável Para ele lá Foi muito bom Bom Aqui nós temos Dois representantes também Da área musical Da área do canto Bom Eu estou tomando água Já Porque nesse calor Mesmo com chuva A gente fica E vocês Como que está O preparativo Físico As cordas vocais Os exercícios Estão em dia Pois é Então O principal Do intérprete É a voz Então a gente Tem que se cuidar Uma semana agora Tomando só Água e sem ser gelada Tomei Quando falava Tomei um golinho Só para dar uma Uma molhada Na palavra Como dizem Molhar a palavra Só de não tomar um golinho Para poder Comunicar melhor Mas é isso aí Tomar Não tomar gelado Não tomar bebida alcoólica Por enquanto Porque Nós só vamos dar aquela Pega o Quinho Como exemplo Quinho Salgueiro Pois é Aí você já viu Como é que é Pega o Zé Capagodinho É Entendeu Mas na semana aí Pelo menos Eu falo por mim agora Não A gente está Preparando a voz Tem que se cuidar Porque É uma hora De desfile Uma hora De avenida Não é fácil Você cantar E depois dali Você corre para o braço Daí É só alegria Bom Vocês são Dois dos representantes Quem mais está aí Junto com vocês O Luiz Cláudio O Calé E o Zé Rua O Zé Rua e o Jefferson E o Jefferson Também que vai sair com nós Também está no Santa Fé Mas vai dar uma Uma força lá no dia do desfile Ah não O Jefinho não O Jefferson é outro O Jefinho é Macalé O Jefinho cantava outras músicas Mas aí no tempo dos festivais De músicas da Como que fala? TV Tupi Não era nem da Record ainda Mas aí outra história Que ele conta em outro momento Tem um cavaco nosso também Que não posso deixar de lembrar Que é o professor Vander O Vandinho Ele que vai ser o responsável Por puxar as cordas para a Avenida O Vandinho palmeirense Deve estar muito feliz hoje não Por sinal Tudo bem Um abraço Vandinho E como que entra nesse Com tanta gente boa Gente da Velha Guarda Gente da Jovem Guarda Como que entra nessa sintonia Para na Avenida Ninguém cansar Ninguém atravessar a voz do outro Então cara A gente faz um trabalho Inclusive fora parte Cantando entre nós Sem ser um ensaio em si A gente também se reúne Porque na realidade A gente sempre está junto A gente sempre está trabalhando Como eu falei Esse samba aí É um samba que a gente Já está com ele há dois anos Então o samba já está na Na ponta da linha Entendeu? O que resta para a gente É encaixar a bateria Acabar com voz Essa daí A gente faz nos ensaios agora Nos últimos ensaios Entendeu? Na realidade é o seguinte A sintonia do seu representante é o seguinte A família é grande Não tem que fazer mais ciência Mais samba A gente está sempre junto Cantando A gente está sempre envolvido Em pagode E está sempre cantando junto A nossa vida é um ensaio Você quer saber? É verdade A gente A nossa vida é um ensaio Para falar a verdade Que a gente está ali Vamos fazer um pagode Um aniversário Não sei de quem Vamos Arranha um dos instrumentos Já começa a cantar ali mesmo E por aí vai Bom, mas tem diferença Mesmo assim Você falou A vida é um ensaio E vocês procuram Até De jeito informal Onde está tranquilo Mas a hora que toca a sirene Lá na avenida A hora que Começa A escola sair Dá frio na barriga Dá vontade de voltar E ir lá para casa Porque se você falar que não dá O cara está mentindo Na hora que toca a sirene Sempre dá Não tem como O sangue Entendeu? Já começa a ferver E você tem que Você sabe que você tem Uma escola inteira É uma responsabilidade Que você tem E aí Você tem que fazer O mais sério possível Depois Você relaxa Mas enquanto Você está ali na avenida Você tem que levar Uns 200% a sério Aquilo ali Porque é uma coisa Que se errar ali Não tem mais o que fazer É isso E É responsabilidade Mas daí Sair com alegria É o que a gente gosta De fazer Que a gente É Fez sempre Então Quer dizer Vamos sair Cantando Com alegria Com coisa Mas aquela responsabilidade Porque Você está carregando Uma escola Atrás de você É um trabalho Duro E de tempo Já Então não dá Para chegar lá também E Vamos do jeito Que dá Tem que ir Com responsabilidade Mas é alegre Festivo É isso Fazer o que a gente gosta De fazer A gente gosta de fazer Mas só que a seriedade Naquela uma hora Você tem que ser sério Mas também Nada de Tem que ficar Que nem Só de reto Não Você brinca Com um aqui Brinca outro ali Mas com atenção Naquilo ali Entendeu Sem despejo É Sem despejo Porque Lá em cima Na cabine Tem aquele cara Que dá a canetada Responsável Só por enxergar O erro Todo mundo entra Com 100% Todo mundo entra Campeão Na vida Mas aí tem O corpo de jurados Lá Que só para tirar Só ele para tirar A nota Mas quando você vê A resposta de público Já é gostoso demais Enquanto você anda cantando Enquanto você vê O público já está cantando Com você O pessoal já está Então você já percebeu Que falou Meu Para mim já está ganho Pode trocar a vida O que vende nota lá Para a gente não importa mais Bom A Vila tem mais duas concorrentes No grupo de acesso Como que a Vila encara As co-irmãs concorrentes A Vila vem Para poder ganhar Delas e acessar Em um especial Já esse ano Ou vem para Fazer uma base E aí Para os próximos anos Não, não, não A gente respeita Respeita a todos Inclusive a gente gostaria Que tivesse até mais Não ficasse só em 13 Tivesse até mais Agremiações disputando Porém realmente Respeitando toda E qualquer agremiação A Vila São Zé Realmente vem Para tentar buscar o acesso A Vila São Zé Quer voltar para o patamar De onde nunca deveria Ter saído É o patamar que ela Sempre Representou Com brilhantismo E a gente vai tentar Buscar isso Se não der esse ano A gente vai tentar Ano que vem de novo A gente É que vale Agora é um trabalho Sustentável Esse realmente É um trabalho sustentável Uma escola que veio Realmente para ficar Então renasceu A Vila São Zé E só que veio Com essa responsabilidade De estar buscando Uma tradicional morro Por exemplo A Imperatriz Está com a gente Também É um caçolinha Também no carnaval Mas também A gente sabe Da responsabilidade Que a Munique Está tendo nada Correia que está fazendo Também Está de parabéns Também o pessoal Lá E o morro Que tem todo o seu peso O morro Tem toda a sua tradição Então A gente sabe Que é difícil É um pouco difícil Mas não Mas a Vila São Zé A gente realmente Vem com carnaval Tranquilo E vem para buscar Para buscar o acesso A Vila São Zé Vem para representar A nossa Vila São Zé E buscando acesso Para que está o único Que vem dentro das grandes E que venham mais outras Também É isso que é a nossa vontade Vou colocar o Jones Também E o Daniel Na saia justa O que está mais difícil A disputa do acesso Ou a disputa do especial Olha rapaz Então Você me pegou É verdade Só lembrar o pessoal Que no especial Temos aí O aeroporto Boêmios da Estiva Mocidade E a Santa Fé Acho que está parido André Em termos de carnaval E do que a escola Pode apresentar Eu acho que está bem parelho Assim Porque as escolas Do primeiro grupo Também Você vai em quadro Em quadro E você vê o trabalho Você vê pela apresentação Que teve agora Na corte Na escolha da corte Então você vê Que é um trabalho De dias mesmo De dias sem dormir De noites a fim Então Você sabe Pô Aquela escola vem Mas você vê O ponto forte dela É isso O ponto forte da outra É aquilo Aí você foi juntando Tudo Num trabalho Não tem como Você escolher Assim Não vai apostar Nenhuma Vai ser uma briga bonita Uma briga sadia Tanto no acesso Como no primeiro grupo No grupo especial Não saiu Algum consenso De repente Nos próximos anos De fazer um único grupo Como já teve Em Taubaté também Rafael Então André Eu Inclusive Foi uma sugestão minha De algumas reuniões Que eu tive Para esse ano já Que se fizesse isso Que eu acho que Que isso vem A brilhantar mais Do carnaval nosso Eu acho que Poderiam até Trabalhar premiações Diferenciadas Eu acho que Já está bom Do quarto para cima Teria uma premiação Do quarto para baixo Seria uma premiação Foro posterior A questão de subvenção Alguma coisa Acho que poderia ter assim Para estar motivando As outras Porém Deveria fazer um grupo Só mesmo Eu acho que Infelizmente A gente não cabe Não cabe ainda Dois grupos ainda A gente vê Até por respeito Ao público Que vai Entendeu Porque o pessoal Vai e quer ver Escola cheia Quer ver aquele negócio Complexo Aquela disputa sadia Aquela coisa gostosa E quando você vai lá Ver duas escolas Você vai O pessoal acaba desmotivando Porque eu vou ali Vai acabar Nove horas da noite Dez horas da noite Eu não tenho mais Entendeu Então Eu gostaria que fizesse Foi uma proposta Que eu tive Que eu dei lá atrás Uma das reuniões Que acabou não progredindo A gente teve poucas reuniões Realmente Que é uma das cobranças Que a gente está Inclusive com o pessoal Do Carnaval Mas está um trabalho Para estar se formando Uma liga Que trabalhe paralelo Com a comissão de Carnaval Para estar tentando Defender isso Eu acho que Seria excelente Para o Carnaval Estar bateando Se a gente tivesse Uma série só Todo mundo num grupo só Porém que todos Com o compromisso De estar fazendo Ele está buscando Cumprir Toda a parte do regulamento O cara cumprir Com aquilo Que buscou Aquilo que o pessoal Tem na expectativa Nossa é muito bom Para o Carnaval Seria nossa Seria muito bacana Tem que enganecer O Carnaval Porque de fato É mesmo Dividir em dois grupos Ainda não está dando Para estar batendo Ainda não está sendo Bom ainda para o Carnaval Vocês falaram aí De fazer um grupo só E até o Sol Arraiar Vocês inclusive Literalmente são testemunhas Desses tempos Que estavam até E até o Sol Arraiar E já terminou oito horas da manhã E como que era Essa época A gente tem possibilidade De voltar a ter Esses antigos Carnavais Com um público também Maior na Avenida O que aconteceu Com o nosso público Andou meio debandado Na Avenida também Na opinião de vocês Claro Acho que um pouco Foi isso aí Foi porque Pô a gente Acho que tinha Três escolas de samba Né cara Era Bastante escola Então Era uma coisa que Era a noite inteira Era uma avenida Até o Sol Arraiar mesmo E agora Foi diminuindo Né Foi se apagando Foi E o público Vai deixando mesmo Né Porque vai parando Com isso Não tem Mais escola Pô Vou lá E duas Três escolas No outro dia Duas escolas Pô Fica Né Vai tirando a motivação Do público De ir mesmo A gente ia Pô Lembro de Carnaval Que O pessoal Ia de manhã Colocar a cadeirinha lá E ficava lá Pra esperar Guardando o lugar Pra ver outros filhos À noite Né Então É Então E às vezes A gente Joga muito a culpa No poder público Algumas pessoas Acho que Mas não é tudo só isso não Acho que a gente Também tem que se cobrar Um pouco mais também Acho que os diretores Têm que começar Se policiar mais Começar a se reorganizar Como escola de samba A gente Eu ouço muito Falar em cormã Isso aquilo Isso aquilo Mas realmente Vamos ser cormãs Vamos Tentar resgatar O carnaval Estou batendo Eu acho que Quando a gente Começar a buscar Aos pouquinhos Vai voltar sim O público não está aqui Porque a gente Também não está dando Para ele ver o que ele quer ver Entendeu Então O pessoal acaba Sai daqui Aí eu vou Prefiro ver o carnaval Entre o bebê Eu vou para São Luís Porque de repente Aqui não está tendo atrativo E esse atrativo É a gente que tem Que buscar fazer Porém A gente entende A dificuldade de toda E qualquer intervenção Nós hoje Graças a Deus Graças a Deus Temos uma particularidade Nós temos um espaço Hoje onde a gente pode Não sei até quando Esse espaço A gente vai poder Estar usando Mas a gente tem um espaço Hoje que a gente pode Explorar Que a gente pode fazer E a gente está explorando E eu sou saldosista Do que eu estou usando De carnaval E a gente está explorando Em busca do carnaval Realmente Então a gente está trazendo Projetos ali Que vai envolver Aquela comunidade ali Em prol do trabalho da gente Então a gente vai trazer A comunidade próxima Da gente novamente E que aí Aquele pessoal Vai começar a gostar E quando esse pessoal Começa a gostar Eles começam a se envolver Eles começam a entender Que eles são donos Daquilo ali também Que aquilo ali Eles fazem parte Daquilo realmente O pessoal começa A ficar na avenida Começa os parentes Começam a vir para ver Os parentes começam a vir Para destilar novamente Eu acho que aos pouquinhos A gente vai conseguir Eu falei Nunca é tarde Eu falei A gente Sabe das dificuldades Mas nunca é tarde A gente tem que sonhar assim É o que eu falei A Avenida São José Está voltando Então acho que Não é difícil As coisas acontecerem não E é dentro da escola de samba Que a gente descobre Os talentos Que a gente descobre Tanto os talentos Que vão para a avenida Quanto fora dele Exatamente E também A questão da formação Da mão de obra Vocês Ao longo agora De 2019 Passando o carnaval Tem já alguns projetos Ligados a essa área De possibilidade de geração De emprego De renda também Como por exemplo Alguma oficina ligada A adereço Alguma oficina ligada A costura Isso A gente vai buscar parcerias Para isso A gente já tem Esse tipo de projeto A gente quer começar Com a oficina de costura Que é para estar Formando costureiras Lá Pessoal para estar Trabalhando Fazendo Confeccionando Confeccionar as fantasias O nosso carnavalista Que já se disponibilizou A estar Dando treinamento Em adereço Já está compondo lá O nosso mestre Vandir O nosso grande cavaco Vandir Professor Vandir Também já está Trabalhando com a gente Num projeto De estar dando aula De música Lá também De estar formando Dando aula de cavaco Violão Com as pessoas Então a gente está Buscando sim O Caetano Que é o nosso Excelente artista Nossa Você vê o que esse cara Fez com o que a gente tinha De sucata De isopor Caetano Guimarães Não é isso? Eu chamo ele de Guimarães Corintiano Corintiano Eu acompanho Muito ali pelo Facebook E você vê o que ele fez Com o retalho Se eu olhar Você fala Não é possível Ser que ter feito disso Gostaria de ter tirado Foto do que a gente Levou para ele Do material Que a gente levou Para ele de isopor E você vê hoje A escultura Que a gente tem lá Entendeu, cara? Então você vê Que são pessoas Que estão aí A custo zero O cara está deixando Às vezes De fazer o trabalho dele De ganhar De ganhar A gente torce Para chover Porque ele trabalha Com pintura de paredes Ele trabalha Em parte externa Por aí Então quando está chovendo Ele não tem que fazer Ele vai para a quadra Entendeu? Ele vai para o barracão E trabalha Então a gente está ajudando Ele está torcendo Para chover direto Para ele poder ir para a quadra Para fazer o nosso trabalho Caetano é um abraço Que sabe disso Mas é muito bacana E ele é o cara Que ficou Ele dá aula Para a gente lá também Ele falou que Vai dar aula de escultura Vai ajudar o pessoal A esculpir Vai ensinar pintura Então a gente está com Alguns projetos Lá sim Nossa Que eu acho Que vai ser Bastante bacana Gente Nós estamos conversando Aqui com os representantes Da Renascer Da Vila São José É a terceira escola Desse lá Neste sábado Agora aqui de Carnaval Gente Olha aqui A nossa programação Na avenida Sábado Decide do grupo De acesso Começa às 21h Com a escola de samba Boêmios do Morro Às 22h20 A escola de samba Imperatriz do Morro E às 23h40 A escola de samba Renascer da Vila São José Não colocaram aqui Na nossa programação A entrega das chaves Aí a corte de momo Será que o prefeito Vai entregar a chave Ou não vai Vamos esperar a surpresa Né E depois no domingo O destígue do grupo especial Começa às 18h50 Com o bloco carnavalesco Imperial do Vale Um abraço para o Luan Depois tem aí Dragões Alve Azul Representando aí A torcida do Esporte Clube Itaubaté Temos a Santa Fé Às 21h10 Abrindo o decido Grupo especial Na sequência Mocidade Alegre Às 22h30 Um abraço A Aura Tote Nosso mestre Marcinho Benigni Né Um abraço a você aí mestre E às 23h50 Unidos do Parque Aeroporto E depois Às 21h10 da manhã A Boêmios da Estiva Do nosso querido Traíra Né Então a previsão É terminar Por volta de 2h30 da manhã Amanhã Inclusive eu Trago para vocês Aqui A respeito do transporte Esperamos que a Bicita Me coloque Os ônibus Para o Folião Poder ir tranquilo Para a Avenida Né E depois voltar Embora para casa Senão o pessoal Tem que pegar O aplicativo Para poder voltar Embora Lota o carro Fica mais fácil Hoje não é motivo Da gente ficar em casa Mais Por causa do desentransporte Então dá para a gente Prestigiar todas As nossas escolas De samba Aqui E voltar tranquilo Né E aí Na segunda-feira A gente 4h do 3 Matiné Das 15h Às 19h Apresentações E oficinas Com o Filaderfo Estou esperando O Filaderfo Aqui no nosso programa Nesta semana Foi o dia do comediante Um abraço Para o Filaderfo E todos os comediantes Da nossa cidade E depois tem oficinas Com V e A Produções também E no dia 5h Às 15h As apresentações E oficinas Com o Fabricano Arte Que é lá Do Tiago Giles E a nossa querida Cátia Bercano E depois tem As oficinas Das 15h Às 19h Também Oficinas Com V e A Produções Isso Na nossa A Menina do Povo Aí o pessoal Do Quiririm Fica bravo Porque a gente Não falou A programação De Quiririm Quiririm Também Começa De 1º Vai até Dia 5 De 1º Concurso De Marchinhas É o 13º Concurso De Marchinhas Depois dia 2º A Matinê E oficinas Gente Dia 1º É mais conhecido Como amanhã Depois dia 2º Matinês E oficinas Baile Noturno Às 20h Depois no dia 3º Tem o bloco Lá do Cuda Cobra O pessoal coloca CDC lá na rádio Eu vi falar CDC Mas é o nome do bloco Cuda Cobra E depois tem Às 15h Matinês E oficinas Baile Noturno Depois no dia 4º O bloco Do Esporte Clube Quiririm A concentração Às 16h30 Sai às 20h E depois Tem às 15h Matinês E oficinas Baile Noturno Às 20h No dia 5º Tem o bloco Do Pita Tem o bloco A concentração Às 15h Sai das 19h E está faltando Aqui o bloco Do Caipira Brasileiro Que eu vou também Trazer para vocês O dia certinho Um abraço Para o Áudio Que ele sempre Nos lembra Do Caipira Brasileiro Qualquer hora Eu vou lá Tomar um café No rancho dele De novo Faz tempo Que eu não Vou lá No Quiririm Encontrar os amigos Que nós temos Lá Que estudaram com a gente No deputado César Costa Eu gostaria Que vocês dessem Uma palinha Para a gente Eu sei que Não tem microfone Não estamos Adequadamente Preparados Para os intérpretes Mas pudesse dar Uma palinha Do samba Para a gente Para o pessoal Ter uma dimensão Em casa De como vem a vida Você quer fazer Uma marcaçãozinha Não precisa de marcação Nada Não precisa de marcação Só vai mais A gente É Não é um improviso É Mas a gente Está fazendo um improviso Desculpa Mas a gente Vai fazer um improviso É o que a gente fala A gente Traz o enredo Sempre que se assina E onde a gente passa No cantar do Irapuru Renascer da minha vida É onde a gente passa Pela lenda do Irapuru E vem trazendo O grande sonho A nossa realização Que é Renascer Nossa Vida São Zé Trazer Nossa Vida São Zé De volta para o cenário Carnavalesco E é um selva Até que gostoso Que falou bastante disso E também Vai ser fácil De cantar na Avenida Vai ser um selva Que eu acredito Que vai ser gostoso Pelo menos na quadra O pessoal está respondendo bastante Então E é um selva Que é um pouquinho fácil Vamos começar Mais ou menos assim Vamos ver Mais ou menos assim Verde, azul e branco É paixão A bateria Dá um show De evolução E no cantar do Irapuru Realiza o sonho Enfim Eu sempre quis assim E vejam Verde, azul e branco É paixão A bateria Dá um show De evolução E no cantar do Irapuru Realiza o sonho Enfim Eu sempre quis assim Amanheceu Amanheceu E o esplendor De um novo dia Voei 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 E renasceu A minha vila Magia que vai Reacender a chama Da paixão A lenda de um pássaro encantado Que no poeta Inspirou esse refrão O guerreiro apaixonado Suplicou a Deus Tupã E seu pedido Realizado Fez o cacique se perder na imensidão O guerreiro apaixonado Suplicou a Deus Tupã E seu pedido Realizado Fez o cacique se perder na imensidão Mas vejam Vejam o meu canto ecoar Em sinfonia Que canta A lua vem iluminar Que maravilha Minha vila Vai lá Vem baiana E no gingado Da baiana Vem A velha Quase A memória Ao despertar De um lindo sonho Eu devivei Ao ver o renascer Da minha escola Vila Vila Ao despertar De um lindo sonho Eu devivei Ao ver o renascer Da minha escola E o verde Verde, azul e branco É paixão A bateria Dá um show De evolução E no cantado Era por voo Realiza o sonho Enfim Eu sempre quis assim Eu tô preocupado Com a situação agora Vocês cantam desse jeito Aí o pessoal Da prefeitura Ouve E fala assim Pra que nós vamos Colocar a estrutura De som na avenida Não, rapaziada Tá sacanagem, né? Não, tá bom Tá todo mundo afinado, gente Pode começar Uma coisa já Não, tá bom Graças a Deus, rapaziada Fazendo o trabalho Que a gente vem fazendo Junto Junto com a escola A gente vem nos ensaios Participativo nos ensaios Mas não é O que eu falei também É porque A gente não quer O que eu falei A gente brinca Nem melhor Nem pior Apenas a gente quer Ser a Vila São José É porque A gente fez O que a gente queria Fazer ali E ficou gostoso Então ficou fácil De fazer aquilo ali Porque realmente É uma coisa Nossa Que surpreendeu a gente Na dimensão Do que aconteceu De como aconteceu Entendeu? Então nós É por isso que tá gostoso Assim A gente tá falando Surpresa, surpreender Agora eu vou surpreender O presidente Rafael Que eu acho que ele não sabe ainda Tem gente aí Da sua equipe Que vai estrelar filme Tá sabendo? Eu não tô Manda um abraço Lá pra Suelen A esposa do Iraí Porque é a Cat Que é a Rainha Mirim Tá aí com a gente No filme As Princesas do Brasil Era uma vez Tá no elenco Com a gente Sábado Semana que vem Terça-feira A gente vai bater Um papo junto Com o nosso Dimas Oliveira Júnior Diretor que tá Coordenando esse projeto Inclusive É um projeto Em que a TV Cidade Tá nessa parceria Com o Dimas E a Cat Que é a Rainha Mirim Da escola Vai estar lá No nosso elenco Também Que bacana Peguei muita surpresa Tá vendo? É que ali As coisas estão difíceis Tem muita coisinha Que a gente tá comendo atrás Você não consegue Ter tudo em mãos Ali mesmo não É que eu falei Volto a dizer de novo O que tá gostoso É isso É que a gente também Não centraliza nada Tem bastante coisa Cada um Cada um Tá cada um fazendo O seu trabalho Cada um fazendo A sua parte ali A gente dividiu bastante Do que os acontecimentos ali Então É uma lição Coisas boas Estão indo ali Bacana gente Deixa eu aproveitar Aqui Nós estamos quase No finalzinho Do nosso programa Mas eu quero Fazer um Um registro aqui Triste Porque é triste Pra gente Quando Uma universidade Como é A de Taubaté A de Taubaté Ela decide O seu conselho Universitário Decidiu Nesta tarde Na tarde Desta quinta Feira Dia 28 de fevereiro Pela não Abertura Da turma Do curso De assistentes Assistência social O curso Vinha sendo Ministrado Normalmente Até o ano passado Esse ano A turma Parece que não Completou As 30 ou 30 alunos Mas tinha muito mais Do que 20 E a Unital Tem cursos Inclusive Que não tem Nem 20 alunos E agora Optou por Não Prosseguir Com esse curso É triste Porque a formação Do assistente social Ele atua Em todas as áreas Da vida Praticamente Aqui na área Cultural Assistente social É importante Na área De inclusão Na área De acompanhamento De casos De crianças Adolescentes De famílias Em situação De vulnerabilidade E quando Uma universidade Que é referência Na nossa região E é referência No estado de São Paulo Fecha as portas Para um curso Importante Como esse A gente acaba Não tendo Essa formação E não tendo Essa formação A gente Rompe Uma Uma rede De proteção Uma rede De profissionais Que atuam Em defesa Da sociedade Em defesa Da comunidade Eu tenho O prazer De ter algumas Amigas Assistentes sociais Alguns amigos Que são assistentes sociais Que foram formados Na universidade Taubaté Então É muito triste A gente saber disso Nós lá Do conselho Da criança e adolescente Porque eu também Sou conselheiro Municipal De criança e adolescente Enviamos uma carta Repudiando Essa possibilidade Da Unital Agora acabamos De receber aqui No grupo Do conselho municipal De direita Criança e adolescente Que infelizmente Os conselheiros Universitários Tomaram essa Decisão É triste Mas ainda Há tempo De se repensar Há tempo De se repensar E a sociedade Eu acho Que tem que Não ficar quieto Não ficar quieto Porque É prejudicial Prejudicial A falta Do trabalho Dessas pessoas No momento Que a gente Precisa Ter muito mais Assistentes sociais Acompanhando As ações Que ocorrem Do poder público As ações Da comunidade A gente Fecha a porta De um curso Então A gente está falando De carnaval Falando de alegria Mas não pode deixar Passar essas coisas Aqui No nosso programa Da SES São ações Pontuais Que nós temos Que frisar Bom Que hora vai começar A concentração Vocês Vão ser a última Desse lar Mas o pessoal Vai bem antes Que hora que está Todo mundo Marcado pela avenida Então A gente Propôs Uma parte da escola Já vai estar direto Na avenida Porque a gente vai ficar Nossa alegoria Já vão estar para lá Então a nossa harmonia Sete, oito horas da noite Já vai estar para a avenida Algum pessoal Já vai estar trabalhando Focado ali Ajustando algumas coisas O pessoal de aula A gente pediu para estar Alguns que estão próximos A gente pediu para estar Em nossa quadra Por volta de nove horas Que é para a gente até Fazer um agradecimento Do pessoal E A gente deve estar Chegando para a avenida Por volta de dez e trinta Mais ou menos Onze horas A gente já quer estar Até porque Para prestigiar as outras Também E É o que a gente falou A gente quer O sonho nosso É resgatar o carnaval Estar bateando E A presença Das pessoas na avenida O incentivo para as outras Apesar de ser uma Uma disputa Que para mim É só simbólica É uma disputa Que é só a avenida A gente vai estar ali Para estar motivando O pessoal também Que acho que O morro É o que é o primeiro Que vem Que vem de Silano Então a gente Está ali para estar Motivando o morro também A gente quer Motivar A imperatriz Entendeu E Torcer para aquele ciclo Para prestigiar a gente também Depois Isso é muito importante Jonathan E o Daniel Algum ritual Antes de entrar na avenida também O que é específico aí É concentrar Concentração E Dia do intérprete É dia do intérprete Não É concentrar Ficar focado naquilo ali E o resto Deus vai Se você passar Duas horas da tarde Na casa da Macalizada Lá Vai estar tudo Seu rapaziada Do Paraná Fazendo samba Vai estar Não está na mesa Pode ir lá Que você vai ter Seu rapaziada Concentração E eles podem A gente que canta Não pode não A gente se guarda Depois do carnaval A gente vê o que a gente faz Depois do carnaval Diga se domingo Já não sei o que é Aí no domingo Fica mais tranquilo Depois do desfile No caso Pois é Eu gostaria que vocês Então convocassem A comunidade da Vila São José A comunidade talbatiana O povo Quem quiser convocar Para o nosso carnaval Pode mandar aí Jonas Deixa para você falar Um pouco Não a gente A gente convoca Então A comunidade da Vila Não só a Vila Como as outras Comunidades Santa Fé Parque do Porto Vila das Graças Estiva Para a gente fazer Um carnaval mais bonito Quanto mais cheio Tiver a avenida ali Quanto mais cheio Tiver a bancada A festa é melhor É mais bonita É mais agradável E é mais gostoso Para a gente também Quando a gente está lá embaixo E tem a multidão Em cima Então a gente faz Esse convite aí Para a comunidade talbatiana Vamos pegar no geral A comunidade talbatiana Então Prestigiar o carnaval talbaté Não só no sábado Como também no domingo A gente vai agradecer muito É o que a gente fala Eu como presidente da Vila São José Convido a rapaziada Da nossa comunidade Aquele que porventura Não vá desfilar Nossa escola Vá para a avenida Vá lá bater palma Para a gente lá Vai dar aquele incentivo gostoso Temos algumas águas ainda Que eu falei de novo A gente tem algumas águas Em algumas alas Mas é De qualquer maneira Eles vão estar ajudando a gente lá Pode aparecer lá Caso não consiga mais águas Em alas Mas pelo menos Vai crescer já Vai para a avenida Com a gente E André Até aproveitar A gente tem A gente tem um grupo também Que é a rapaziada Que a gente fala Que a gente gosta De reconstruir o carnaval E a gente fala Que A gente quer até Que o poder público Acredite na gente Por isso que a gente convoca Como o Jonathan falou A gente convoca Toda a comunidade Carnavalista Para estar comparecendo por isso Que é até Para o poder público Começar a acreditar na gente E ver que a gente gosta Do carnaval Que a gente quer fazer Então na segunda-feira De carnaval A gente vai estar Com a rapaziada Na nossa quadra lá O Buné A papaiana Os intérpretes aí Que tem Das outras organizações As co-irmãs Aí o pessoal Está se organizando A gente está fazendo Um churrasco Uma confraternização Dos intérpretes Dos compositores Das aulas musicais Das outras escolas A gente vai estar Marcando um encontro Na Renascer da Vila São José Lá Para a gente estar Se confraternizando lá Então já fica aqui Convite para o rapaziada Dos seus familiares Que queiram participar com a gente Vai lá É que vai só levar O seu Guaraná Leva o seu Guaraná Leva o seu O seu Guaraná 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 Beleza Mas vai com a gente lá Vai lá A casa está aberta Para todo mundo lá A gente seja bem-vindo lá Que aqui é a casa do samba Lá realmente Quer dizer Aqui na segunda-feira É o dia da apuração Passou a apuração Só chegando lá A Renascer É Vamos falar Independente do resultado Independente de tudo E no domingo A gente tem uma festa gostosa Para a nossa comunidade Realmente Aí é uma festa Mais fechada A gente vai estar fazendo Uma matinê Para as nossas crianças lá E provavelmente Fazendo uma festa gostosa E eu espero Com o título Entendeu Sempre que a gente esteja Comemorando o título Lá na Terça-feira de carnaval Junto com toda a nossa comunidade Até comemorando A fundação da escola Que esse ano Até a graduação Caiu no dia Que é dia 5 de março Que é o dia da fundação Realmente da escola Então É o dia de aniversário Da nossa escola Três anos de fundação A gente vai estar fazendo Uma festinha gostosa Para a nossa comunidade Então eu quero agradecer Aí o Rafael Macalé O presidente Da Renascer da Vidação E o Zé O Jonathan Eusébio Macalé Agregado E o Daniel Macalé Os dois intérpretes também Da escola de samba Eles são intérpretes Mas são compositores Gente também E se a gente for Estender o currículo aqui Vai parar lá Na nossa sala Do outro lado Então eu quero agradecer Vocês Desejar um bom carnaval A toda a comunidade Da Vidação Zébio E das outras corguãs também E que a nossa comunidade Realmente prestigie O nosso carnaval De Taubaté Vamos terminar Com a palinha aí Para a gente encerrar Só um pedacinho Bora Vamos lá então Verde, azul e branco Não, vergonha aquela cena A Vila não quer nada Pra ninguém Só quer mostrar Que faz samba também A Vila não quer nada Pra ninguém Só quer mostrar Que faz samba também Vem, vem com a vila mais querida da cidade, essa é a nossa vila. Vem, vem com a vila mais querida da cidade.